Oi gente, sejam bem-vindos à página Karine Pessam. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber todas as notificações, gente. Tá tudo bem? Eu espero que sim para mais um vídeo de dia a dia nosso sem edição aqui pra vocês. Estão bem, gente? Deixem aqui nos comentários. Gente, pra começar, o look de hoje é esse vestidinho roxo. Vou aproximar aqui. Todo de renda. Olha que lindinho. Olha, tá meio grande já, gente, porque eu dei uma boa emagrecida. Ó, tá vendo? O cintinho da Romy. Muito lindo a parte da frente. Agora virando pra cá. Tá vendo aqui, gente? Ó, a parte de trás. Ele tem um tamanzinho muito lindo. O sapatinho do sapatinho é o sapatinho da Shein. Também o sapatinho preto, né? Pra ornar com o meu cintinho da Romy, que eu uso direto, né, gente? Eu gosto de roupinha que é a cintura, né? Eu compro larga, mas depois eu gosto de acinturar, né, gente? E esse faz parte da linha Shein. Karine, totalmente de Shein aqui, gente. Ah, meu Deus do céu! Né, gente? Gente, eu não tô ganhando publi não, tá, gente? Eu tô falando porque realmente tudo aqui é tudo da Shein meu. Eu gosto muito das roupas da Shein, tá? Tem mais roupa da Shein ali. Tem aqui guarda-roupa inteira de roupa da Shein, tá bom? Então é porque eu gosto mesmo, tá, gente? Eu gosto pra caramba da roupa deles lá porque é muito o meu estilo. Né, eu acho roupas diferentes que eu gosto e isso faz eu fazer o meu próprio estilo, né? Tem roupas nacionais boas? Tem, mas eu não acho no meu estilo. Não é o meu estilo com muito glamour, com muito brilho, com muita renda, sabe? Corino. Eu tenho essas paixãozinhas assim, tá, gente? Seda, essas coisas assim que eu gosto. E é um pouquinho mais difícil achar aqui no Brasil. Não que não tenha, mas não tenha no meu estilo, no meu jeito, no jeito que eu gosto de me vestir. Tá bom, gente? Então, vamos começar perguntando pra vocês. Aí tá calor? Na onde você mora tá calor? Porque aqui onde eu moro, interior de São Paulo, tá calor. Não sabe se fica mais fresco, não sabe se fica mais quente, né? A voz, se você quer cantar, tá difícil. Tem que fazer um bom aquecimento vocal. Tem que tomar muita água pra poder funcionar direito a voz também. Gente, é complicado, viu? É complicado. Eu tô falando, interior de São Paulo, eu posso falar assim porque eu sou daqui, tá? Então eu posso zoar comigo mesma. Tá? Mas também quem quiser zoar, pode zoar. Que esse negócio de falar assim, é porque eu sou daqui, então eu posso zoar e você não pode. Mentira, pode ser. Tem que entrar na brincadeira assim. Tá bom, gente? Ai, ai. Eu quero ver vocês felizes. E também quero agradecer a todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos, os likes. Principalmente os likes também, né, gente? Que ajuda a engajar o vídeo, né? Dá muito like, dá muito like. Like, like, like. Né? Então, gente, tá? Ajuda aí. E também as pessoas que vêm ajudando, que a gente percebe, né? Conforme as horas vão aumentando mais um pouco, a gente percebe que as pessoas realmente estão fazendo isso, né? Estão deixando mesmo sem volume. Passar todo o vídeo assim, se estiver ocupado. Rodando o vídeo, fazendo outras coisas, sabe? Isso ajuda a completar as horas e monetizar o canal. E é o que eu mais quero fazer, monetizar esse canal aqui. Pra mim poder trazer outros lugares pra vocês. Também trazer gravações. Essas coisas assim, tá, gente? Então, muito obrigada a todos que já estão fazendo isso. Os outros também, se quiser fazer. Gente, vai ajudar eu muito, tá? Também compartilha bastante pra atrair mais gente pra cá. Rumo aos 10k aqui, tá, gente? Muito, muito obrigado. E a gente tá de volta amanhã. Mas antes de sair do vídeo, tem dois vídeos. Tem um aqui e outro aqui. Tá vendo, gente? Clica neles pra continuar me assistindo e me ajudando nas horas. E você que caiu aqui de paraquedas, eu sou a Karine Pessan. Se inscreve aqui. Vem conhecer minhas músicas e o meu modo de ser. Com certeza você vai querer fazer parte da família, Pessan. Então, gente, até amanhã. Todos os dias, tá? Todos os dias. À 1 da tarde, às 11 da manhã tem sempre short, tá? Beijo.